Somos o Cura Grupo, uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do Brasil, com forte atuação no sul e sudeste do país e em teleradiologia. Oferecemos precisão e excelência em diagnóstico, com olhar humano, em unidades modernas e confortáveis, preparadas para cuidar dos seus pacientes. Acolhimento ao paciente. Tecnologia, modernidade e excelência operacional são os tripés que tornam nossos centros diagnósticos locais referenciados nas cidades onde atuamos. Somos uma empresa com operações estruturadas, soluções tecnológicas que permitem que médicos, pacientes e corpo clínico estejam conectados, garantindo as melhores recomendações para os pacientes. Treinamos nossa equipe para oferecer os cuidados e informações que as famílias buscam em um centro diagnóstico de excelência. Nossos médicos são de alta especialização e reputação, permitindo o contato próximo com os médicos dos nossos pacientes, garantindo assim uma ampla integração. Além disso, contamos com uma inovadora empresa de teleradiologia que oferece laudos de urgência em até 1 hora e 100% dos laudos em 24 horas, reforçando nosso compromisso com a precisão e rapidez de um diagnóstico diferenciado. Mulheres e grávidas sentem maior conforto em um local reservado e seguro. Por isso, dispomos de centros especializados no cuidado da mulher em cada uma das nossas principais unidades. Nesses centros, também cuidamos com toda a atenção e carinho das famílias que acompanham esse momento tão especial. Nossas operações são certificadas pelos principais selos de qualidade consolidados no país, PALC, PAD e IONA, apoiando a estrutura de gestão, governança e sustentabilidade da empresa, garantindo consistência na entrega de alta qualidade. Sempre com um olhar atencioso e o coração aberto, nossos colaboradores, pacientes, médicos, convênios, são sempre muito bem-vindos às nossas unidades. Somos a melhor escolha para quem quer e precisa ser muito bem cuidado. Cura Grupo. Medicina diagnóstica com olhar humano.